Desafio Store Pneus de Veículos, 20.000 XP que você vai ganhar, são dois pneus de veículos que você vai ter que destruir basicamente e bom... Bom, eu tô literalmente num local aqui na esquerda da Granja Gaiata, ok? Então aqui ó, Granja Gaiata tá bem aqui, eu tô bem aqui na esquerdinha nessa conção. Bom, se por acaso você não quiser cair aqui, aqui tem muitas chances de espanar bastante carro, moto, etc, nesse local aqui que é o local em cima da Mega Cidade, tá? Que é o local ali da pistas de kart, etc. Mas bom, tô aqui, vou completar minha missão aqui, nesse local. Bom, como vocês podem ver, o carro tá bem aqui na frente, vou estourar um pneu, estourei outro pneu. Aí esse desafio vai ser completo, bem simples, bem fácil, ó. Como vocês podem ver, ó, desafio completo, tá lá, bem simples, bem fácil. Não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, fui tentar tirar o preço de eu conseguir. Mas bom, é isso, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino, se possível, se inscreve no canal, ativa o sino. Afinal, acho que eu vou ficar muito feliz com o dia demais, que Deus abençoe todo mundo que tá uma pena. Agora faz a boa, se não for pedir muito, clica no vídeo que tá aparecendo na esquerda e da tela, vídeozinho do GabrielGF2, assiste inteiro pra me ajudar na recomendação. Fique com Deus, até o próximo vídeo e falou!